Porque o dia a dia não fica monótono, ele tem uma forma de cobrar, entendeu? E os treinadores dessa forma, porque o treinador não pode... O treinador, vamos falar de vários treinadores que eu trabalhei também, o Eno Andrade tinha muito disso, e tu conhece, o Minelli, enfim... Muito, que saudade, vou te dizer outro que tinha, conquistaram o Marão. Que tá vivo ainda, é o Valício Macedo. Também, também, eu não cheguei a trabalhar com ele, mas me falaram muito. Entendeu? Sou um treinador, o Marinho Pérez, em Portugal, muitos falam de treinadores portugueses, o Marinho era mito em Portugal, o Marinho Pérez, ele é um treinador reconhecido por diversos atletas, de conquistas em Portugal, e é um cara extraordinário. Eu tive a felicidade também de trabalhar com o Minelli, trabalhar com o Marinho Pérez, e trabalhar com o Jorge Jesus, onde que fazia muito bem a tática, a saída. Porque, pode ver, o sistema defensivo, e o Grêmio faz bem isso, porque tem o Jeromel, que trabalhou também na Europa, e faz muito bem, o sistema defensivo funciona bem, porque dificilmente fica alguém dando condição, pode ver. Isso é um trabalho, estão jogadores com liderança, que possam ter trabalhado já com treinadores europeus, e também alguns treinadores brasileiros, que conseguem, isso é treino. Porque dificilmente pode ver, o sistema defensivo é importantíssimo. E eu trabalhei com esses treinadores, trabalhei com o Tele Santana, na minha chegada em Porto Alegre, depois o Eino Andrade, depois Espinosa, Candinho, ah, o Titio Frone, não podemos esquecer, o Carlos Frone, foi importantíssimo, nós não fomos à final da Libertadores, em 1984, por detalhes, e é uma situação que eu lembro muito bem, que foram os detalhes que não fomos campeões, porque um dia ou dois ali, nós podíamos, de descanso, depois nós eliminamos o Flamengo, em 120 minutos em São Paulo. Teve questão de bicho também, né? Não, teve a questão... O que foi a questão do bicho, que disse que o Grêmio, que foram negociar o bicho no vestiário? Farid, é difícil de falar do dirigente, é difícil de falar do dirigente, porque eu me dou com todos eles, respeito todos, mas aí teve, teve uma situação de sensibilidade. Porque ali o Grêmio podia ser bicampeão. Bicampeão, nós tínhamos tudo para ser, nós pedimos um dia ou dois para nós dar descanso, porque o Independiente ficou descansando em Canela, ou Flamengo ou Grêmio. Nós jogamos sexta-feira, à noite, um jogo desgastante, 120 minutos, eliminamos o Flamengo, fomos à final, praticamente muitos jogadores, eles comemoraram essa final. No sábado, voltamos a Porto Alegre, praticamente não treinamos. No domingo, fizemos só um recreativo, era uma diferença pequena da premiação. Alguns jogadores ficavam com aquilo na cabeça, até 11 horas da noite, meia-noite, ah, por que que não... os dirigentes, enfim. Na segunda-feira, fomos para o jogo, um jogo onde pegamos o Independiente descansado, tomamos um gol numa jogada de contra-ataque deles, e, consequentemente, perdemos um a zero aqui, mas fomos lá, e ainda nunca vi, nunca esqueço que nós, no aeroporto, nós vínhamos o Marangoni, Boutini e tudo, uma equipaça do Independiente, e eles, peitão para a frente, eles vão conhecer o Grêmio lá. Aquela boa sanidade. E lá nós não deixamos ele jogar, nós merecíamos, bola na trava, tudo, não tínhamos naquele jogo, o Tarciso, acho que não jogou, jogou o Guilherme, mas, enfim, tínhamos oportunidade de ganhar o jogo lá, para levar o terceiro jogo. Mas se nós tivéssemos, e todos, hoje tu fala, até hoje com os jogadores, nós não tínhamos o Mazzaropi, tínhamos o João Marcos, o Mazzaropi foi para o Náutico, porque não teve um acerto, não tínhamos o Mário Sérgio, onde o Mário Sérgio era um jogador fundamental para a fase decisiva, né? Era cerebral, mas... São detalhes pequenos, porque o Mário Sérgio podia dizer assim, olha, Mário Sérgio, tu vai passar uns dias de férias, e tu só volta para as quartas e finais da Libertadores. Isso, entendeu? Era um investimento... Faltou sensibilidade. Faltou sensibilidade, faltou a direção acreditar que o grupo não podia, principalmente o Mário Sérgio, naquele momento, o Mazzaropi, claro, foi importantíssimo, mas com o João Marcos, nós fomos a final também. Enfim, o grupo... E tu não pode, por trocados, não acertar o bicho. Não, não, e foram os detalhes assim, nós não fomos bicampeões, foram os detalhes assim, sinceramente. Nós tínhamos uma excursão para a Alemanha, mas podíamos adiar a excursão, porque nós podíamos ser bicampeões da América e do mundo, porque nós conquistando a América, nós podíamos novamente ser bicampeões... Nós ficaríamos... Poderíamos, hoje seria tetra. Poderíamos, é, tetra e bicampeão do mundo, quem sabe, né? Tanto que o maior título até hoje é o nosso, entendeu? Merecidamente, porque tínhamos uma grande equipe, com todo o respeito às outras equipes também, que são grandes equipes, e, mas o título mundial, eu torço muito para que aconteça novamente, não é fácil chegar ao mundial, e cada vez mais está mais difícil. Mas eu acho que o Grêmio teve grandes equipes, mas com todo o respeito e carinho que tem, eu acho que a nossa equipe, a nossa equipe num todo tinha juventude, experiência, qualidade técnica, força, eu acho que nós conquistamos o mundial, porque realmente tínhamos uma grande equipe, e a América também, né? E nós conquistamos a América contra o Penharol, toma atenção, e a Libertadores, nossa, não tinha nem exame anti-topping. Não. Era muito mais difícil do que depois, com os gramados melhores, com o telífero de saneamento. Não, vamos falar sério, tinha um cara babando em campo. Foi babando em campo. Nós pegamos o Penharol, que era uma potência, né? O Grêmio depois ganhou... Era a base da seleção uruguaia. O do Filipão ganhou do Barcelona, né? Foi o Barcelona, a final de 90, com o Filipão foi o Barcelona, e o do segundo título da Libertadores. Não, o Independiente Medellin. O Independiente Medellin, tá certo, me corrigiu. Independiente Medellin, e depois o Lanús, o Lanús, quer dizer, com todo o respeito às equipes, que são equipes também, mas o Penharol era uma equipe poderosa, que tinha sido campeão do mundo anterior. E que era a base da seleção. Não era o Nacional da Colômbia, Atlético Nacional. Atlético Nacional da Colômbia, perfeitamente. Mas, enfim, esse... Mas também, mas com todo o respeito às equipes, merecidamente o Grêmio ganhou, mas nós fomos a Libertadores muito mais competitiva, mais difícil, e o Múnico... Aquele jogo com a América de Calha, eu nunca mais me esqueci, aquela defesa de mão trocada do Mazarol. Não, foi extraordinário. Foi pra morrer naquele jogo.